Lançamentos de PS3 a partir de 60 reais e de PS4 80 reais E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3 Games Bom, tamo de volta aí com o nosso ETS2 Dessa vez galera, eu vou dar uma volta aqui numa cidade onde eu tô aqui, que eu nem me recordo mais Foi aonde a gente parou na última viagem, tá? E vou tá mostrando pra vocês aí uma coisa bem bacana aí que eu montei Que é o Tote Screen, que a gente controla o caminhão tudo via Tote Screen aqui, tá na minha mão Eu não sei se vai dar pra vocês enxergarem aí, caso da luminosidade dali, ó Mas eu acho que dá pra vocês verem alguns botões aí, né? Que a gente chama Button, The Face Button, né? Que a galera faz aí com caixinhas, né? Que tira a placa de controle, monta na caixinha, deixa aqui perto Igualzinho eu fiz com o teclado aqui, ó Isso aqui nada mais é que se eu tivesse feito umas impressões na impressora E colocado aqui GPS, garagem, essas coisas ficavam bem mais fácil de eu acessar, né? Do que a gente guardar tudo que é a configuração no teclado E esse DVS Button aqui que eu consegui montar no iPad, tá? Ele também serve pra gente fazer em qualquer jogo Qualquer jogo, beleza? Então eu vou tá mostrando pra vocês aí rapidão Pra ver se vocês curtem aí, né? A galera vai tá perguntando, ô Jean, como é que faz? Como é que faz? Então eu vou aguentar as pontes aí que eu tô fazendo o teste Ainda pra ver se o software se comporta belezinha Se não dá crash no jogo Porque ele acaba mexendo ali no seu computador também Você tem que instalar um software no computador, né? Então fica a dica do Jean por enquanto aqui, tá? Então quem quiser aí dar uma força aí pra espalhar isso aí pra galera que é fã Não só do Aerotruck, conforme eu acabei de falar Que ele vai servir pra qualquer outro jogo Eu vou tá montando pro farming também, né? Pra quando a gente quiser engatar o implemento, desengatar o implemento Vai ser tudo via touchscreen, tá? Não vai ser mais pelo botão aqui que a gente fica perdido Que botão que é, qual botão que eu tenho que apertar ou não Beleza? Então eu espero a força de vocês aí Deixando o seu like marotão Compartilhando o vídeo com os amigos Pra saber da novidade aí Beleza? Eu espero o apoio de todo mundo Bora socar o dedão no like aí E compartilhar o vídeo, ok? Então vamos lá então Entrar lá pra me apresentar pra vocês rapidinho E eu falei que cidade que eu ia estar Deixa eu apertar o mapa aqui, ó Ó, eu já acho o mapa aqui certinho Não preciso ficar ali procurando ali, né? Eu tô em Luxemburg, ó Fala lá, Luxemburg Eu tô em Luxemburg E no mapa ali embaixo tá dando pra vocês verem Que tem umas partes verdes que a gente não abriu ainda Tá vendo, ó? Essas partes verdes a gente tem que andar Pra gente chegar aí abrindo o mapa 100%, né? Então o caminhão tá paradinho aqui Eu vou ligar o caminhão Vou mexer tudo no caminhão por aqui, ó No iPad, tá? E vou tá explicando melhor pra vocês Então vamos lá, ó Se eu apertar aqui, ó Eu ligo a chave Se eu apertar de novo Eu dou partido no caminhão, tá? Aqui é o freio de mão, ó Tá escrito aqui freio de mão É farol, ó Se eu aperto aqui é o farol, ó Então aqui é o farol Aqui o outro botão aqui é o farol alto, farol baixo, ó Tá? Aqui é o pisca-alerta, ó Então eu ligo e desligo o pisca-alerta Luz rotativa também tem Só que a gente... Eu não tenho nada ali, né? De luz rotativa em cima do caminhão Os limpadores Uma vez ele liga Duas vezes ele faz a segunda E três vezes ele desliga, tá? Aqui tem um botão escrito ativa Que quando a gente entra ali, ó Vou chegar perto daquele símbolo ali, ó Que é pra gente pegar a carga, né? Deixa eu desligar esse farol já Aqui, ó Então chega aqui e ele fala que é pra você pegar a carga Aí você tinha que configurar algum botão pra você apertar Pra ele entrar lá Pra você ver qual carga que você vai pegar, né? Então aqui no caso, aqui no TOT A gente aperta ativar, ó Ele já abre pra você escolher a sua carga, tá? Depois vem aqui o descarregar e carregar Que é a carga engatada Você descarrega, descarrega Você aperta o botão Ele faz a função Depois tem outro botão chamado ajuste de caminhão, ó Que abre ali todos os ajustes de caminhão Apertar de novo Ele vai pro segunda opção Mais uma vez vai pra quarta opção Onde o Janzão puxa o banco aqui, ó Arruma Mais uma vez ele sai Certo? Depois vem o controle de cruzeiro Se você estiver pilotando e quiser habilitar o botão de cruzeiro Você aperta uma vez aqui e pronto Tem mais um botão chamado erguer eixo Eu ergui, eu coloquei aqui Tem um botãozinho retrovisor, ó Uma vez, duas vezes, três vezes Ele vai colocando o retrovisor ali Depois eu coloquei aqui um botãozinho de trabalho Que mostra o trabalho que a gente tá O outro botão é os dados do caminhão E mais um é a mensagem Que no caso a gente não tem nenhuma mensagem Depois na filha de baixo Onde tá o verde aqui Tem um computador de bordo, ó No meio do volante ali, ó Tem um computador de bordo do caminhão Se eu for apertando ele vai mostrando ali, ó Temperatura Quantos KM por hora e tal Tudo bonitinho ali, ó Tá? Depois o outro botão aqui É o GPS do painel Olha o painel ali, ó Ele vai mudando o GPS do painel do caminhão, ó A posição Tá? O outro botão é GPS rota Que no caso Eu vou mudando a parte de baixo ali, ó Se eu quero com GPS, sem GPS E as rotas ali embaixo Depois o outro aqui Que se chama GPS baixo GPS baixo, se eu clicar aqui Ele vai mudando a posição do GPS de baixo, ó Tá? Olha lá Então eu costumo sempre andar assim Certo? O outro botão é o menu Tá? O único botão que eu não consegui colocar aqui É quando a gente entra no menu Entra no mapa É o botão sair Que lá na configuração do jogo Ele tem o botão ESC Só que nessa opção aqui Não tem como eu configurar o ESC Então se eu aperto sair, ó Ele sai Depois eu aperto o mapa, ó Eu aperto o ESC Pra ele sair de novo Salvar o jogo, ó Eu vou salvar o jogo Só aperto aqui, ó Ele salva o jogo rapidamente Ó, já salvou Mas não parece nada ali Dá pra vocês perceberem Quando a gente salva o jogo Quando eu tô afastado assim, ó E o tráfico começa a andar, ó Eu vou apertar salvar Ele vai dar um tranquinho, ó Olha lá Ele para e volta O outro botão aqui é a garagem Tá aí, ó Entrei na garagem Pra trabalhar Fazer aí o... A função da sua garagem, né O outro botão aqui É foto Ó Vou tirar aqui a foto, ó Ó Bateu a foto Tá vendo Depois aqui embaixo Por último Eu deixei a fileira de câmera Então aqui tem Próxima câmera, ó Eu vou apertando E vai mudando de câmera Depois tem aqui, ó Câmera externa Que eu tiro a campo lá de fora Câmera interna Eu volto a campo pra dentro Depois quando eu for da ré Que todo mundo sabe Que eu gosto de tirar o piscoção Pra fora De vez eu mexer com o mouse Pra fazer isso aqui, ó Trabalho que dá pra mim Fazer isso aqui Estando aqui, ó Eu já engato a ré Já venho aqui Já aperto a câmera de ré, ó Bem mais fácil Tá? Aí quando eu quiser voltar lá pra dentro Eu venho aqui Câmera interna Eu já volto pra dentro Câmera de ré Eu olho aqui Câmera interna Pra dentro Tá? Então tá bem bacana Joia Tem... É... Dá pra colocar muito mais botão Eu não sei se tá dando pra vocês verem aqui, ó Que tem bem mais espaço aqui Você tá vendo, ó Dá pra você lotar isso aqui De... De botão, tá? Eu coloquei só As principais funções Eu acho que tá dando pra vocês verem aí Legal, né? Não sei Beleza? Estão mostrando aí O The Face Bottom Touchscreen Ok? Tá bem bacana, ó Show de bola Vamos voltar com a câmera interna Tá aí, ó Vamos ver se a gente dá uma volta ali Pra descobrir aqueles lugares verdes ali E a gente vai trocando uma ideia bacana A única coisa que tá faltando pra mim aqui Pra mim ficar contente Nos simuladores, galera E eu não consigo comprar E é caro fazer a importação do aparelho É o... Eu já... No nosso canal tem aí Onde eu ensino vocês A criarem, né? O... Aquele FreeTleck, né? Só que é difícil a gente fazer uma configuração bacana Que... Não fica balançando muito a cabeça, né? Então... Eu tô correndo atrás pra mim E ver se eu acho um lugar pra comprar Mas eu não consigo É o Tleck IR5, né? Que ele é bem bacana mesmo Serve pra vários simuladores E no... E a configuração dele é bem melhor, galera Que você pode mexer um pouco a cabeça O personagem não fica balançando Que nem louco lá dentro, né? Então só tá faltando isso pra gente aí Pra gente se tornar Fazer com... Com que que todos os simuladores Fiquem bem mais divertidos De ser jogado, tá? E agora com esse botão Botão... É... Botão... Tone Screen aqui Eu vou tá configurando no Farm E vocês vão tá... Vão tá assistindo pra ver, né? Quando a gente for... É... Precisar usar os botões lá Vai ficar bem mais fácil Vai ficar precisando eu ficar procurando Qual botão que faz a função, né? É igual aqui, ó Se eu quiser acender o farol do caminhão Aí, ó Bem mais fácil Do que ficar procurando os botões no teclado Tá bom? É que eu não fiz nenhum suportinho Poderia colocar ele aqui Com suportinho aqui na sua frente Pra você ficar apertando aqui, ó Ter posição perto do câmbio aqui, né? Apertando Resolvi colocar aqui embaixo Porque eu não tenho suportinho Por enquanto, né? Quem sabe eu posso fazer um suportinho E colocar aqui Agora vamos lá Galera Tem certeza que muitos vão tá perguntando E eu tô apresentando É por isso mesmo É pra fazer pergunta, né? Esse Programa aqui Ele funciona Somente Com o iPad Ou iPhone Smartphone Não funciona Tá? Com os programas da Do Android Não funciona, tá galera? É somente Pro iPad E os iPhone Ó, tá chovendo Eu vou ligar o limpador Ó, só apertar aqui Ele liga Tá? Então Antes de eu Acabar de fazer Mais teste nele Pra ver se vai tá tudo beleza E depois eu vou tá montando Um tutorial Ensinando, né? Então Antes que vocês Ficam ansiosos Ah, já faz logo o tutorial Tal Já vou deixando A minha dica aí, tá? Não é Para os Smartphone Pro sistema Android É somente Pro IOS No caso São os iPads Que tem E os iPhone, né? Infelizmente, galera Quem sabe Eu vou correr atrás aí Não sei Não prometo nada Todo mundo sabe Que eu não prometo nada Mas eu vou tentar Correr atrás aí Pra ver se eu acho Um sistema igual Pros Pros Smartphone, tá? Conforme eu falei Não prometo nada Se eu achar Com certeza Quem segue o canal Vai ficar sabendo aí, tá? E eu esqueci de colocar aqui A caixa de marcha Que é onde eu mudo a marcha aqui, ó Ah, e eu vou acabar colocando A caixa de marcha aqui Não preciso mais apertar O botão Do G27 Ali Eu não tô usando Nenhum botão Do G27 Não tô usando Nada do teclado, tá? A única coisa Do teclado Que eu estou usando É o ESC Conforme eu falei Pra gente Poder sair Dos menus ali, né? O resto É tudo aqui No touchscreen Tá? Então fica assim Então Galera Eu espero O apoio de vocês Bora socar O The Don't Slyke E ajudar A Passar essa mensagem Aí, né? Mostrar esse aí Pro pessoal aí Que é fã de simulador, tá? Conforme eu falei Ele vai servir Pra todos os simuladores Quando eu fazer O tutorial Ensinando, tá? Então Bora dar aquela força Aí pro pessoal Ficar ligado Já antenado No canal Três games Acabar dando a volta Aqui ó Aqui eu não entrei Eu passei Vocês estão seguindo Vocês estão seguindo a série Vocês Pode ficar Vendo aí, né? O que que eu faço Pra Pra quando eu não trago Pra vocês Pro canal, né? O que que eu faço Em off, né? Porque tem muitas cidades Aí que já foi Totalmente descoberta E vocês não assistiram Porque eu faço em off, né? Não ia Imagina se eu fosse Fazer um vídeo Ô tio Anda aí com esse carro Com esse ônibus Aí tio Vou virar pra cá Vamos ver o que é mais Aqui A LKW Já descobri Então agora A gente vai precisar Virar pra cá Vai Chivetinho Virar aqui Vai Chivet Eita Chivetinho é meio enrolado Rapaz Vamos descobrir Essa empresa aqui, ó Acho que ela tem Saída lá por trás Essa saída por trás Eu acho que ela é fechada, né? Quer ver? Daqui dá pra mim enxergar lá Acho que essa aqui É aquela empresa Que tem pegadinha Não Essa é o que tá aberto Então vamos sair aqui Na onde mais Vamos virar aqui Eu vou passar por sinal vermelho Mesmo, galera Vou tomar multa Não tem importância Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo aí, né? Então tem essa Entradinha aqui A gente tem que entrar Pra descobrir, né? Não dá o 100% do mapa De jeito nenhum Vamos olhar aqui E olhar ali Tem uma entradinha aqui, ó Deixa eu ver Não, aqui já Tá de boa E não precisa Agora vamos dar um balão Rápido lá, ó Pra gente entrar lá Na parte de cima, lá, ó Que tem a cabeceira Da ponte lá Que tá em verde Olô Tem a frear no caminhão aqui O caminhão Quase tombou ali Sozinho, ó Ai, tio Ô, tio Mas é um Preguiçoso mesmo, hein Aqui, ó A gente vai entrar lá em cima, ó Aqui, ó Já sai aqui Tem uma estrada verde lá Vocês estão vendo, né? A gente tem que passar nela Pra descobrir Ó Ó Perde totalmente o controle Se pisar muito no freio, rapaz Aí, ó Descobrimos Agora a gente vai no mapa A gente vai ver se tá 100% Essa cidade aqui Quer ver, ó Vamos apertar aqui Mapa Agora a gente dá um zoom aqui, ó Que é desse jeito Que a gente vê Se descobriu 100%, ó Aí, ó Não tem nenhuma partinha cinza Aqui, ó Totalmente descoberta Tá E a gente aumentou Pra 84,91 Beleza Então vamos sair aqui Tirar aqui Desligar o caminhão Ó, só pra você ver Tudo por aqui, galera Limpador Vou desligar o limpador Apertar uma vez E ele desliga Vamos desligar O farol Desligou E vamos desligar o caminhão Desligou Se eu quiser ligar de novo, ó Uma vez liga a chave Outra vez Liga o caminhão Mais uma vez Desliga Tá Então se eu quiser ir lá no menu agora Menu Ele vem pro menu Beleza Bom Espero que vocês tenham curtido Tá aqui Bem bacana Conforme eu falei São pros iPads e o iPhone Eu vou tá testando E vou tá ensinando vocês Sim, com certeza Tá, galera Então fica a dica do Jean aí Bora dar aquela força aí Vamos nessa, beleza? Já sabe Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal E quem não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí, ó Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Beleza? Eu vou ficando por aqui então Um forte abraço a todos Valeu Fui Tchau 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 Obrigado.